Como associado ao proteste, você pode contar com o nosso serviço de defesa do consumidor, que pode lhe apoiar em qualquer problema de consumo que você venha a ter. E como que esse serviço funciona? Nós podemos atuar de forma preventiva, nós temos uma equipe de especialistas em direito do consumidor. Caso você tenha, por exemplo, um problema de consumo, comprou um produto ou adquiriu um serviço que não está funcionando de forma correta, por exemplo, comprou um telefone e esse telefone está com defeito, ou no caso de um serviço, a internet está com a velocidade abaixo da contratada. Também pode entrar em contato com os nossos especialistas, que eles podem intervir com a empresa e resolver o seu problema. Uma outra forma também de atuação que nós temos é através do nosso canal Reclame, protest.org.br.reclame é o nosso site, e lá você pode postar sua reclamação diretamente para a empresa. Se a empresa não conseguir resolver o seu problema, os nossos especialistas também podem ajudar. Além disso, fazendo parte da PROTEST como associado, você pode contribuir para a melhoria das relações de consumo. Porque a PROTEST, além dela ser a maior associação da América Latina, ela é parte de um grupo chamado Euroconsumos, é um grupo europeu de associações integradas, que também, através da sua área institucional, podem influenciar em alterações de projetos de leis, regulamentações, e, dessa forma, melhorar as relações de consumo no mercado brasileiro.